A Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou a Tia Denise e nós estamos aqui para mais uma aula da nossa revista da Escola Dominical dos Juniores, que esse trimestre tem o título Conhecendo Mais Sobre Deus. Hoje nós chegamos à nossa última lição, a lição de número 13, que tem o título O Deus Salvador. Então nós viemos ao decorrer desse trimestre falando sobre Deus, sobre as bênçãos, sobre as promessas que Ele cumpre e vamos finalizar essa revista falando sobre mais uma promessa que Deus fez a nós, seus filhos. O nosso textuário diz assim, A luz verdadeira que vem ao mundo e ilumina todas as pessoas. João capítulo 1, versículo 9. Vamos repetir uma vez junto com a Tia o textuário para a gente memorizar? Então vamos lá. A luz verdadeira que vem ao mundo e ilumina todas as pessoas. João capítulo 1, versículo 9. Agora a tia vai contar até 3 e aí vocês repetem sozinhos, tudo bem? Então vamos lá. 1, 2, 3. Amém. A nossa leitura bíblica que vai falar sobre a história que a gente vai tratar hoje se encontra lá no livro de Isaías, no capítulo 9, dos versículos 1 até o 7 e também no livro de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 até o 25. Então nesses dois livros da Bíblia vocês encontram as passagens que nós vamos trabalhar hoje na lição. Vamos lá então? Então a nossa lição diz assim. O nascimento de Jesus foi anunciado pelo profeta Isaías. Então a vinda de Jesus a esse mundo trouxe luz para as pessoas que estavam na escuridão e pôs fim às cadeias daqueles que estavam presos pelo inimigo. Isaías chama de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe. E essa profecia acerca da vinda do Salvador a este mundo, ela se cumpriu fielmente da maneira que foi falada. Então o anjo Gabriel vai lá na cidade de Nazaré e fala para uma jovem por nome Maria que ela seria a mãe do Salvador. Maria estava de casamento marcado com José, mas o anjo diz para ela que ela ia ficar grávida pelo poder do Espírito Santo e o anjo diz também a ela que ela ia ter um menino e que ele ia se tornar um grande homem. Ele seria chamado de filho do Altíssimo e o Senhor faria dele rei sobre toda a descendência de Jacó. Assim como fez com Davi, o seu reino nunca teria fim. E aí o noivo dela, José, sabendo dessa notícia, decidiu deixar ela em silêncio, não difamar ela, né? Para que ela não fosse assim perseguida, que naquela época não podia ter filho sem ser casado. E aí ele pensou em encerrar o noivado dele sem que ninguém soubesse. Porque aí para todos os efeitos, a jovem Maria, que ainda não era casada com José, seria engravidado de outro homem. Mas o que acontece? Um anjo do Senhor aparece para José num sonho e explica para ele que Maria teria um menino e ela se chamaria Jesus. E disse ainda para José que ele não temesse casar com ela, porque o filho que ela estava carregando no ventre era aquele que salvaria o povo dos pecados. A virgem teria um filho e ele se chamaria Emmanuel. Então, isso que o anjo fala para José num sonho, né? O filho da Maria não era fruto do pecado, mas sim fruto do amor de Deus pela humanidade. Então, José acorda desse sonho e faz o que o anjo mandou. Ele se casa com a Maria até que Jesus nasce. Então, é uma alegria, porque aí o Salvador está entre nós. Ele veio para resgatar os que estavam perdidos e precisavam de salvação, né? E aí Jesus nasce nessa família que formou com José e a Maria. Ele cresce, né? E depois ele é crucificado, como nós já conhecemos essa história. Então, a morte dele lá na cruz marca a história da humanidade. Porque por mais que tenha marcado a história, a morte, muito mais gloriosa foi a ressurreição. E essa ressurreição que traz para a gente a vida. Porque pela fé, com Jesus a gente morre e com Jesus também a gente ressuscita. Por quê? Porque em decorrência do pecado, né? Que se originou lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. A humanidade ficou sob o domínio de Satanás. Só Cristo poderia mudar essa situação. E ele fez, ele fez esse sacrifício por nós, né? Então, ele resgatou a gente das garras do diabo. Só que ele pagou um alto preço por isso. Pela nossa redenção. E aí como fala lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 18 e 19, assim. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, Cristo nos resgatou com o seu precioso sangue. E a Bíblia também fala que sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Então, é por esse alto preço que Jesus pagou lá na cruz, por eu, por você, por cada um de nós, que nós somos salvos, né? Perdoados dos nossos pecados. E se não fosse esse preço que Jesus pagou lá na cruz, a gente não teria direito à salvação. Então, o apóstolo João, ele usa lá na sua primeira epístola a seguinte expressão. Filhos de Deus. Então, para identificar nós, crentes, como criancinhas, né? Como nascidas de novo. Por quê? Porque essa expressão está relacionada à comunhão e à convivência da criança com seus pais, né? Através da regeneração, Deus colocou em nós uma nova natureza. Sem a qual nós não teríamos nos tornado novas criaturas. E essa nova natureza que vem de Deus, ela nos dá um novo estilo de vida, né? Permite a gente ter um novo estilo de vida que nos conduz à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é essa divina natureza que completamente estranha aos que não conhecem a Cristo. E é por isso que nós, cristãos, nos aborrecemos com o mundo e a forma como o mundo vive e age, né? Porque nós sabemos do sacrifício, do alto preço que Jesus pagou por nós lá na cruz do Calvário para nós sermos diferentes do mundo, sermos filhos de Deus. Então, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Porque ele é o único Salvador. Porque ele morreu numa cruz para resgatar a humanidade das trevas do pecado. Ele venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia. Todo o poder foi entregue a ele nos céus e sobre a terra. Então, sem ele, sem Jesus, a humanidade está perdida. Porque Jesus é a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar todas as pessoas. A vinda de Cristo colocou um fim aos que andavam como escravos, castigados e dominados pelo inimigo. Cristo trouxe libertação para o mundo, diretamente aos que viviam presos no pecado. A humanidade estava caminhando para a morte. Mas Jesus pôs fim a essa condenação, para os que crescem em seu nome. Por isso, a gente não pode andar como escravos da carne, porque não somos mais castigados e nem dominados pelo inimigo. Nós conhecemos a Deus e nós não andamos por vista, né? Nós andamos pela fé. Nós somos livres, rompidos com o pecado. A vinda do Salvador, ela dá aos que olham para a cruz uma nova oportunidade de vida abundante. Assim, na terra, como um dia lá no céu, nas mansões celestiais. Então, para a gente encerrar a nossa aula, a gente vai ler uma poesia aqui para vocês, tá bom? Aí vocês acompanham a poesia com a tia. Deus fez a todos uma grande promessa. Seu único filho ao mundo mandar. De perdão e amor, Deus sabia que o mundo precisava. Por isso, prometeu um Salvador que veio aqui morar. Muito tempo a promessa de Deus o povo esperou. Será que Deus vai cumprir o que falou? Foi então que numa noite quieta e estrelada, pastores viram a brilhante luz por Deus preparado. Ouviram a doce voz dos anjos de madrugada. Dizeram aos pastores, Cristo nasceu, é a promessa esperada. Vão encontrar o pequeno Salvador em Belém. A todos veio salvar e amar também. Os pastores se alegraram com a notícia que ouviram. Deus cumpriu sua promessa de amor aos que nele confiam. Então, eu tinha que deixar essa poesia para vocês falando sobre o amor e o sacrifício de Deus. E a promessa que ele cumpriu. Porque Deus sofreu junto com Jesus aqui, vendo Jesus sofrer por nós, por amor, né? Então, assim, nós temos que ser muito gratos a Deus, amá-lo de todo o coração, entregar a nossa vida a Ele e fazer a vontade dEle para honrar esse sacrifício tão grande que Ele fez lá na Cruz do Calvário por cada um de nós. Vamos orar para encerrar nossa aula e nosso trimestre? Então, vamos lá. Fecha seus olhinhos junto com a tia para a gente orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais uma aula. Temos aprendido mais um pouco de ti, Senhor, do teu sacrifício, da tua vontade de fazer morada em nós. Obrigada, Pai, por estar conosco em cada passo do caminho, nos guiando, nos moldando, Senhor, conforme a tua vontade. Dá-nos, Senhor, um coração grato, coração valoroso, Senhor, digno de ser chamado de seu filho. Abençoa-nos, Pai, para que possamos cada dia mais fazer a sua vontade dentro, Senhor, dos seus princípios, Deus, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. Estamos caminhando sempre de mãos dadas contigo. Ilumina, Senhor, abençoa cada criança, cada família, Senhor, que está vindo essa aula. Seja com todos, dando uma semana abençoada, Pai, nos livrando de todo o mal, de todo o perigo, Senhor. Seja conosco, com a minha casa e com a casa de cada uma dessas crianças, Senhor. Amém. Obrigada, meus amores, por estarem aqui mais um domingo junto com a tia. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.